Cheguei! Olha só quem voltou aqui, hã? Hã? É, o Izinho, eu mudei um pouquinho, eu dei uma mudada no meu cabelo Brincadeira né galera, eu tinha que voltar assim Vocês que me conhecem sabem que eu sou o Izinho, ou o Iferóis, ou I Chama como vocês quiserem, o canal tá parado há 4 meses e eu estou de volta E pra retornar com chave de ouro, eu escolhi um jogo incrível que todo mundo está gravando Que é o PK Eu não conheço muito bem esse jogo, só que eu vi que é um estilo que eu acho da hora Porque é mundo aberto, e eu gosto de jogo mundo aberto Aqui estamos nós, ó, vê o cabelinho dele, vê se tá parecido com o meu Bom, aqui tem várias máquinas daquelas cápsulas Parece a cápsula do Dragon Ball, sabe aquelas lá que o... Os povos... O Goku morava, aquela lá, sabe? Vocês sabem o que eu tô falando né, vocês sabem Enfim, esse jogo parece ser muito da hora, só que é a primeira vez que eu estou jogando Então, é claro que eu não vou saber muitas coisas, porém, vamos dar uma olhadinha Aqui pula, certo? E aqui tem as dancinhas Uh, é, é, vamos dançar Olha só isso, tem uma nave espacial aqui Certeza que tem alienígena querendo pegar todo mundo pelo celular Vocês sabem né, se eles pegarem a gente pelo celular, ó Depois que pegou pelo celular, suga a gente na vida real Ouçam o que eu estou falando, os alienígenas tão vindo por meio dos jogos Tenho certeza Tá, vamos lá entrar né, que eu não vou resistir a uma luz que tá subindo assim, sem parar Eu tenho que dar uma olhadinha pra ver o que tem aqui dentro Não sei se isso foi uma boa ideia Que que é isso aqui? É um tipo de minhoca? Não, é um cano Meu Deus Vamos dar uma subidinha ali em cima pra dar uma olhadinha no que está acontecendo nesse lugar Porque tem essas três cadeiras Nossa, será que é a casa do presidente? Porque olha o tamanho da cadeira Certeza Presidente, você está por aí? Hum? Ah, coronavírus É o coronavírus aqui ó, vocês estão vendo? É igualzinho ele, na forma de bomba Não, esse aqui deve ser o bombavírus Bombavírus, essa foi muito boa Olha, eu peguei alguma coisa aqui que é isso Hum, deixa eu ver Hum, pelo gosto eu acho que era um suco meio estragado de limão Eu vou é meter o pé dessa casa aqui Não tem nada pra eu fazer aqui Eu tô é emburradão Falou Deixa eu vazar Vou embora Não tô nem aí, não acho a saída Alguém me explica onde está a saída É perto desse negócio que parece uma minhoca Gente, quem que fez essa casa aqui? A gente tá passando um programa Uma tartaruga de capacete com foguete em cima Não acredito Ela é uma tartaruga com carro e com foguete Sabe o que isso quer dizer? Nada Bom, vamos tentar ir pra nossa casa Eu acho que é só apertar ali na onde tá a casa Aqui, o Izinho OFC Esse aqui é o meu nome, né Quem quiser adicionar aí também pode adicionar Porque o Izinho tá de volta O Izinho tá de volta Então manda pra todos os seus amigos Porque eu sempre vou voltar A gente tá chegando a 5 milhões de inscritos E eu acho que eu devia, né Aparecer aqui de novo pra vocês Eu sei que tem muitos de vocês aí que já são adultos, né Porém, o que tem a ver, né Eu acho que assim Eu sempre fiz o conteúdo infantil Porém, o que eu tô fazendo aqui não é só o infantilzinho Não, eu tô jogando os jogos, entendeu Vai ser nesse estilo aqui esses vídeos Então vamos entrar na casa Vamos ver como que é a nossa casa É, entendi Alguém entrou no meu celular e mexeu na minha casa Porém Uh, legal Então já que eu tenho uma casa eu posso fazer uma festa Porém, pra fazer uma festa eu vou precisar de muito dinheiro Deixa eu ver o que tem por aqui Uh, pacote na casa da árvore Aquele momento que você pinça Mas aí você vê que custa 52,90 52 reais Hoje em dia Com tudo que tá acontecendo aí, né 52 reais virou 5 mil Então eu não vou gastar dinheiro com isso agora Porém, eu sei que eu não vou me segurar muito tempo Ah, uma torre gigante Eu vou dar uma olhadinha O que que tem por ali Eu vou entrar, hein Seja o que Deus quiser Hum É uma torre gigante Só Playground Que da hora Olha só isso aqui Vamos na esteira Uhul Na esteirinha rolante Deixa eu ver Tem umas boias aqui Olha Unicórnio Uou Esse aqui é estilo Tô aqui na piscina à noite De boas Luz do luar O que tem pra gente fazer nesse jogo Olha uma máquina Que que é isso aqui Power up Deve ser algum tipo de poder É agora que eu vou virar o toro Solta raio Hum, dá certo não Tá, beleza Uou, tô pulando mó alto Se pá, eu virei um canguru É lógico que eu virei um canguru Pra pular dessa altura Nossa, aquele robôzinho do Star Wars Como que é o nome lá? O Star Wars, é Não lembro Aqui temos uma missão Olá, traga-me essas frutas E eu te daria uma recompensa Agora me explica uma coisa Por que um robô Que parece um robô alienígena Quer frutas As pessoas podiam criar os jogos Com um pouquinho mais de sentido Mas enfim, vamos lá Ele quer as frutas Então vamos pegar as frutas Oh, tem um robô gigante ali Não, mas eu não vou cair nessa Se eu entrar ali Provavelmente deve ser algum tipo de chefão Foi isso Vocês viram isso, né? Apagou a luz e acendeu A gente tá na frente de um robô gigante Quando eu falo de um chefão Apaga a luz e acende É os alienígenas Certeza Aqui tem outro robô Um amiguinho espera por você Dentro desse pet pod Pet pod Tipo iPod O negócio aqui é um jogo do futuro Futurista Espere ele abrir E descubra o que vem por aí Taxa de doação 5 mil moedas E eu só tenho 1.800 Taxa Taxa de doação Com 5 mil reais Eu compro um monte de De lanche Chocolate Um monte de bagulho louco Tá, eu preciso pegar as frutas ali Achei maçã Colorida Tudo aqui é muito colorido Essa maçã parece que tá Né? Parece que ela é do banana do amor Banana Banana Ba Maçã do amor Sabe que você compra assim Nas feirinhas Vamos lá, hein? Peguei melancia Maçã E agora o que que acontece? Bom, eu peguei Ué? Ah, é agora que vale Eu peguei à toa Não acredito Ah, não Assim não dá Eu peguei um monte de melancia Um monte de maçã E não tava valendo Vamos na caça então, né? Vamos mostrar quem é Que manda aqui nesse negócio Agora está na hora de pegar a maçã Será que eu consigo? Oi? Peguei Uh, deu certo Beleza Ergue a mão e pega Ha, 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 ha Sô, eles perdem mais, filho Não dá não Ó Vou dar um chute Se eu der um bicudo na árvore Vai, ó Bicudinho só Só deu um chute Só um chute Vai, vai, vai Chute E pronto Derrubei a maçã Maçã Tem dez de uma, sete da outra Vai demorar muito isso aqui Vai nada Já achei Mas é um monte Olha aí Deu um bicudo agora Parecer o Jiraya Do Naruto, sabe? Não O Jiraya não O Gai O Maito Gai Ele que é o cara do Taijutsu Do soco Do chute, né? Achou que eu não conhecia A Naruto Eu tenho 31 segundos Para completar a missão Impossível Impossível Eu não vou conseguir Eu não sei nenhum Aqui, aqui, aqui Abacaxi Abacaxi Eu tenho 23 segundos Eu não vou conseguir Por quê? Por que tem que ter tempo? Não, não, não Cinco E, e, e Dez Completei Ah, não vai dar tempo Como eu vou chegar lá em 15 segundos? Vai nadando Corre Ai, pula Ai, gente, já era Será que eu vou conseguir? Seis Cinco Quatro Três Dois Um E Não, mentira Consegui Eu consegui Uhul É Boa Consegui Eu sei que é só um jogo E que eu fiquei muito feliz Porque, gente Vocês não sabem qual é o sabor da vitória Quando volta um segundo E você consegue Recompensa 350 reais É, a fruta tá cara mesmo E aí, robôzão De boas? O robô olhou pra mim Na hora que eu falei Vocês viram isso? Ele olhou bem na hora Ele tá ouvindo eu O jogo tá ouvindo eu Entramos aqui em um lugar muito maluco Que parece um tipo de buraco de minhoca Sabe? Aqueles negócios que tem o espaço Acho que vocês já viram Vocês assistem Coisas de Super-Herói Enfim É um lugar bem sinistro E parece que tem missões aqui dentro Deixa eu ver Corra Encontre as portas verdadeiras E atravesse a linha de chegada No menor tempo E aqui tem um negócio chamado BTS 12 BTS? Fire! Tá Parei O que precisamos fazer então Pra começar Hum Corrida em andamento Ué, mas Impossível Ah tá Eu tenho que esperar a minha vez Sempre tenho que esperar Porque eu não posso simplesmente começar a correr que nem louco A dança é a Gangnam Style Eu vou até que fazer isso na vida real Nossa Vai começar a corrida Eu vou vencer Certeza que eu vou vencer Para de dançar agora Vamos Se concentrar aqui Porque precisamos ser mais rápido que o Goku Tá ligado Vou mostrar Quem é que manda nesse jogo aqui Tá ligado Eu preciso achar a porta Uou Já acertei de primeira Não Não cai Beleza Não tem problema cair Eu acho Ué Todos Dá certo Não Eu preciso subir E agora Essa não Tá acabando o meu tempo Ai Gente É a primeira vez que eu tô jogando Horrível Horrível Fui horrível nessa parte Beleza Mas vamos lá A gente não pode desistir Tem 86 segundos Para terminar Essa etapa Bom De primeira Três estrelas Também é difícil né Só que tem um cara Abrindo caminho para mim Então eu estou indo Com tudo Uou Uou Olha Consegui passar Bastante parte E eu estou alcançando o cara Porque ele tá abrindo a porta Para mim Então tá de boas Que eu tô chegando em você Cara Não Olha lá Recebi duas estrelas Ah Tá valendo Não foi três Mas foi duas estrelas Não é mesmo Ó É o seguinte Eu vi que aqui tem umas coisas muito da hora Agora que eu voltei Eu vou trazer muito mais vídeo para vocês Se vocês curtiram esse vídeo aqui ó Eu sei que eu faço umas palhaçadas É o que vem na minha cabeça na hora Eu faço Eu sou meio Idiota Sou Mas é bom jeito Entendeu Então é isso Espero que vocês Se Você Faz tempo que eu não faço isso Se vocês gostaram Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito E manda para os amigos E fala que o Izinho voltou E feroz na área Bom É o que eu vou fazer